Como se preparar para um treino? Como fazer alongamento, aquecimento? Será que eles são necessários? Como que você obtém os melhores resultados possíveis no seu tempo na academia? Tendo mais resultado, com menos tempo dispendido. É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Então, se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. Estamos na internet desde 2014, divulgando ciência para você, para te mostrar como ter mais resultados na alimentação, no treino, na qualidade de vida, otimizar seus hormônios e ter uma boa composição corporal e saúde. Tudo isso baseado em ciência, de um jeito fácil e não muito difícil de entender. É por isso que a gente faz esses vídeos aqui. E vamos direto para o nosso assunto. O vídeo de hoje está dividido em algumas partes. A primeira delas é o alongamento. E já adianto para você por que você não deveria fazer alongamento antes do seu treino, especialmente o alongamento tradicional que a maioria das pessoas faz, porque ele pode estar destruindo os seus resultados. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento. Qual é o propósito do aquecimento e como você deveria fazer do jeito certo. E, por fim, falar como ter mais resultados em menos tempo na academia. Como ganhar mais massa magra, perder gordura, gastando menos tempo nos seus treinos. Tudo isso parece muito bom, não é? Então vamos lá diretamente para o nosso assunto. Vamos começar entendendo por que a maioria das pessoas faz algum tipo de alongamento ou aquecimento antes do treino. E a resposta é simples. Porque elas acreditam que isso vai dar melhor desempenho durante o treino e diminuir a chance de lesões. Mas será que isso é verdade? Basicamente, esses momentos onde você está se alongando, igual um maluco, puxando parte para lá, parte para cá, e por aí vai, não sei o que, puxa o joelho, não sei o que lá, você está querendo, basicamente, aquecer o seu corpo e diminuir a chance de lesões. Preparar ele para o treino. E o aquecimento também. Às vezes o pessoal anda aí 10, 15 minutos na esteira antes de fazer um treino. Você vai ver daqui a pouco por que isso pode não ser a melhor ideia. Mas especificamente no caso do alongamento, você não está tendo esses benefícios. Ainda mais se for o alongamento feito do jeito tradicional. Isso pode parecer um pouco surpreendente, especialmente se você ouviu falar que o alongamento era importante. quem que é esse maluco aqui no canal do YouTube com o nome engraçado, o Senhor Tanquinho, falando que não adianta. Não sou eu que estou falando, é a ciência. Por exemplo, esse estudo aqui, de 2017, ele mostrou efetivamente o que as pessoas obtêm em termos de resultado de treino e de ganho de massa magra quando elas se alongam e quando elas não se alongam. Então, o estudo avaliou justamente o efeito do treinamento de flexibilidade, o alongamento, quando feito imediatamente antes do treino de resistência no impacto na hipertrofia muscular, no potencial máximo de força e na flexibilidade. E as mesmas pessoas fizeram algumas semanas treinando sem alongar e depois algumas semanas treinando alongando. Elas fizeram as duas condições às mesmas pessoas. Esse tipo de desenho faz com que você possa ver numa mesma pessoa qual que é o impacto que o alongamento tem no treino dela, quando é feito antes ou quando não é feito. E o que foi observado é que, em termos de ganhos de força, eles tiveram o mesmo ganho, com alongar e sem alongar. Para mim, isso já é evidência bastante de que você, se está preocupado com ganhos de força, não deveria ficar muito preocupado com alongar. Afinal de contas, se você pode ter os mesmos resultados, perdendo aí uns 10, 15 minutos se alongando, ou não perdendo tempo nenhum com isso, eu prefiro economizar esse tempo. Tenho muita coisa para fazer na minha vida e não quero ficar me alongando, fazendo uma coisa desagradável que não vai me trazer um ganho. Mas não é só isso, não é só que ficou igual. Porque em termos de volume, que foi executado por sessão, quantos exercícios as pessoas aguentaram fazer, em termos de hipertrofia mesmo, quanto que os músculos cresceram, isso foi medido cientificamente, a gente percebeu que quem não fez o alongamento teve maior volume de treino e conseguiu ter, inclusive, maior hipertrofia. Então, se você chega na academia e tem aquele ritual chato aí de perder aí uns 10, 15 minutos se alongando, achando que isso vai te trazer mais resultado, saiba que, na verdade, isso pode estar impedindo os seus resultados. A gente percebe que, quando falamos de treinamento físico, tem muita coisa que as pessoas fazem e que, na verdade, dão mais trabalho, gastam mais tempo e dão menos resultado do que se ela não fizesse absolutamente nada. É por isso que, no nosso programa Projeto Tanquinho, a gente tirou as coisas que são excessivas, por exemplo, esse monte de alongamento que, desde 2017, está comprovado que não ajuda e, na verdade, pode atrapalhar os seus ganhos, e colocou, justamente, atividades que vão ser mais eficientes, que, a cada minuto que você passa exercitando, você vai ter o maior retorno sobre o seu investimento de tempo e esforço. Legal? Então, sobre alongamento, a verdade é bem simples, é que, se você gosta, quer fazer uma coisa leve, você pode fazer, mas não faça logo antes do treino, porque isso a ciência já mostrou que vai impactar a sua performance e os seus resultados. Agora, sobre o aquecimento, a gente sabe que o propósito do aquecimento é ajudar você, também, a se preparar para o treino, ter um bom desempenho e prevenir lesões. E ele consegue, sim, fazer isso. Aquecer o seu corpo antes de um treino pesado é importante para você conseguir essas duas coisas. O problema não é aquecer. Aquecer é bom, acabei de falar. O problema é como que a maior parte das pessoas acaba fazendo o aquecimento. Veja, o que a gente quer fazer? É aquecer o corpo, subir a temperatura basal dele, para ele ficar pronto para o exercício, né? Especialmente de todas as partes que a gente vai usar na execução daquele exercício. Você não quer, justamente, acordar de manhã e sair fazendo a série mais pesada que tem de levantamento terra imediatamente. É bom preparar o corpo, preparar aí as juntas, ligamentos, tudo que for preciso, né? Ativar os músculos ali, para você ter um bom desempenho e fazer o exercício com a técnica correta. E justamente, um outro propósito do aquecimento pode ser treinar o padrão de movimento daquele exercício específico. Nossa, o que isso quer dizer? Já vou explicar. Mas, basicamente, perceba que ele é útil, só que quando você faz algum aquecimento não específico, você está deixando de fazer essas coisas. O que eu quero dizer com isso? Pensa, por exemplo, que hoje é o seu dia de treino de supino. Você vai fazer aquele exercício onde você deita num banco e pega a barra e empurra ela e tudo mais. O supino, certo? Se você acabou de sair do seu trabalho, do escritório no ar-condicionado e chegou na academia, é legal você preparar o seu corpo antes de fazer esse exercício. Só que, para você aquecer o seu corpo, você tem algumas opções. E caminhar 10, 15 minutos na esteira, que é o que muita gente faz, não é a opção mais eficiente para você. Por quê? Porque isso vai aquecer o seu corpo? Sim, vai. Vai aquecer o seu corpo com essa caminhada. Porém, você não vai estar treinando o padrão de movimento que você vai executar logo na sequência. Então, se por um lado você tem uma elevação da sua temperatura por estar ali fazendo essa atividade física leve, por outro lado você não está treinando justamente o movimento mais importante desse padrão todo, que é o movimento de empurrar, no qual você vai recrutar aí vários grandes grupos de músculos. Por exemplo, o peitoral, os deltóides, o tríceps. Tudo isso vai estar envolvido num supino bem executado. E você caminhando na esteira não está fazendo nada disso. Mas então, como é que você aquece para o exercício antes mesmo de fazê-lo? Tem um jeito muito simples. Você pode chegar lá na academia e pode ir direto para o seu banco de supino. Nesse exemplo do supino. Claro que para cada exercício vai ser diferente. Aí você faz, por exemplo, uma série apenas com a barra. Um pouco as repetições, só para treinar o padrão de movimento e se acostumar a fazer aquilo. Relembrar no seu corpo a sensação, a execução, a propriocepção de como é fazer esse movimento. Beleza. Aí depois, vamos supor que você vai fazer o supino com 30kg de cada lado da barra. Faz com 10kg. Faz aí mais, sei lá, umas 6 repetições. Aí depois faz aí com 20kg de cada lado. Legal. Você está chegando aí próximo de uns 70% da carga que você vai executar nas suas séries de verdade, digamos assim. E aí depois você vai fazer, sei lá, 3 séries de 8 com 30kg de cada lado. Aí você vai dar um descansinho logo depois dessas daí, porque a gente não quer também que o nosso aquecimento seja muito em cima a ponto de atrapalhar a performance nem que seja muito pouco a ponto de não preparar o nosso corpo. Então você faz essa série, por exemplo, com 0kg, 10kg de cada lado, 20kg de cada lado e depois as suas 3 séries de 8 com 30kg de cada lado. E é importante isso, tá? Eu dei esses números porque eles são bem redondinhos e fáceis de lembrar e eles vão chegar bem perto do que a gente gosta no nosso método de usar como cargas para um aquecimento. Então, na carga total, que a gente estava mencionando aí, se a barra tiver, por exemplo, 20kg, você vai ter feito com 20kg, depois com 40kg, depois com 60kg e as séries de verdade vão ser com 80kg. Esses vão ser ótimos pontos de partida para você se orientar. Você está fazendo a sua última série de aquecimento com 70%, 75% da carga total do exercício. Agora, a gente não quer nem por um lado fazer só a série com 0 ou não fazer aquecimento nenhum e ir direto para 80kg, porque isso aí pode predispor a lesões, pode predispor a algum padrão de movimento indesejado e nem quer fazer tanto aquecimento que você vai fazendo ah, vai fazer agora 5 séries com 0kg, depois mais 5 séries com 10, mais 5 séries com 20, aí uma série com 25. Aí depois, quando você for treinar as suas 3 séries de verdade, 3 séries de 8 com 30kg de cada lado, você já vai estar fatigado. E essa fadiga acumulada, ela vai impactar a performance, o seu desempenho nesse treino. Então, você não quer nem não fazer nada, não quer nem pecar por esse lado da falta de aquecimento e preparação para o treino e nem pecar para o excesso, onde você não sabe se a pessoa está mais aquecendo ou se ela já está treinando, porque ela está ali há tanto tempo fazendo tanta coisa que parece que ela já se cansou e não consegue desempenhar tão bem nas séries que realmente vão trazer você mais próximo da hipertrofia. E tudo isso é importante eu te dizer, não só para garantir a sua segurança, porque se você chegar do nada e for fazer os exercícios mais pesados, você tem mais chance de se machucar, nem só para garantir os seus resultados, porque se você gastar muito tempo e esforço no aquecimento e não tiver energia à disposição para gastar nas séries de verdade, você vai ter menos resultado, mas também para ajudar na sua adesão a longo prazo. A verdade é que construir massa magra, queimar gordura e ter um corpo cada vez mais forte, com bastante mobilidade e saúde, é um processo de longo prazo. Não adianta nada você fazer exercício todos os dias por dois meses do ano e depois ficar dez meses sem treinar. É bem melhor se você fizer esses 60 treinos, todos os dias por dois meses, ao longo de dez meses, seis treinos por mês, que nem é muito, você vai ter mais resultados do que se acumular tudo aqui e depois ficar vários meses parados. Por quê? Porque é um processo que leva tempo. Então, é importante conseguir manter a consistência nos treinos ao longo do tempo. E quanto menos tempo você perde fazendo exercícios inúteis, como por exemplo, chegar na academia, gastou 15 minutos alongando, 15 minutos na esteira, você perdeu meia hora. Poderia ser um treino. Num dia que você está com um treino de tempo mais corrido, você pensa, hoje eu só tenho 40 minutinhos, nem vou na academia porque meia hora é só de aquecimento e alongamento. Você não vai. Então, você está deixando a adesão de lado quando você cria rotinas muito complicadas e desnecessárias. A verdade é que aqui no Senhor Tanquinho, a gente acredita que eu tenho, o Rony tem, e nossos alunos e alunas, e sua grande maioria, também tem. Vidas corridas, várias demandas. Pô, a gente tem que se preocupar com família, carreira, vida pessoal, hobbies, interesses, alimentação saudável, sono, trabalho, estudo. Não dá tempo de ficar duas horas por dia todos os dias na academia. Essa não é a realidade minha nem dos nossos alunos. Se você é um fisiculturista profissional que treina duas vezes por dia e pesa cada grama de alimento que você põe na boca e não bebe álcool e não sai da dieta, tudo é calculado, o nosso programa não é pra você. Se você é uma pessoa real do dia a dia que treina aí três vezes por semana na academia e quer ter os melhores resultados possíveis com duas a três horas por semana de treino, aí o Projeto Tanquinho vai te ajudar porque ele pega esses princípios que a gente acabou de explicar e destilando uma forma fácil, passo a passo, com um treino simples que você pode fazer em casa, na academia, com o peso do corpo, enfim, em várias modalidades, com pesos livres nas máquinas da academia, tem vários jeitos de fazer, tem vários protocolos de treino já incluídos nesse programa. E o aquecimento e alongamento são apenas um dos vários erros que os iniciantes cometem quando eles vão tentar buscar uma hipertrofia consistente e a longo prazo. Você pode ver que eu nem sempre tive a forma física que eu tenho hoje. Eu já fui gordinho, eu emagreci um tanto na minha adolescência. Olha como essas braças eram fininhas. Depois eu engordei novamente, minha tendência natural sempre é de ganhar muito peso, na verdade. Depois eu aprendi a alimentação correta, com comida de verdade, sem o excesso de carboidrato, sem comer a cada 3 horas e emagreci. E depois, finalmente, com muito estudo e pegando o melhor que tem de ciência, tudo que está disponível lá fora do Brasil, eu aprendi justamente como ganhar massa magra sem ganhar gordura. E agora tem uma forma física que eu fico bem satisfeito com ela, treinando 3 a 4 vezes por semana de uns 40, 50 minutos cada vez. E é justamente para ajudar você a não cometer esses erros que a gente preparou uma apresentação especial com os erros e acertos dos iniciantes na busca por um corpo com um tanquinho, um corpo com mais massa magra, com mais definição. Esse vídeo está disponível gratuitamente na página de apresentação do nosso projeto Programa Tanquinho de Hipertrofia. Convido você a clicar no primeiro link da descrição e no link do primeiro comentário, que são o mesmo link, para você escolher qual você quer, é a mesma coisa. e assistir o vídeo de apresentação, você vai entender um pouquinho melhor quais erros que podem estar impedindo você de ter o corpo em forma e definido que você gostaria. E falando em erros, você já cometeu esses erros de aquecimento, de alongamento? Se quiser, deixe um comentário me contando. Aqui ao lado, vou deixar um outro vídeo para você, falando um pouquinho sobre a minha trajetória de ganho de massa magra, de quando eu machuquei o ombro e fiquei meses e meses sem treinar e tudo mais. E também tem uma foto meio do ônibus para você se inscrever no canal e continuar vendo vídeos gratuitos com o melhor da ciência para ajudar a deixar você no controle do seu corpo.